Não posso nunca mais ser teu amigo Não cuida tão longa, Taisão Vocês já se esquecem, meu querido amigo Do tempo em que você não tinha nada Da vida que viveu, cheia de frio E tinha por suído um pão de escada Da vida que viveu, cheia de frio E tinha por suído um pão de escada Vocês já se esquecem da sopa quente Que davam por esmola sem carinho Faziam da gente não ser gente Na triste condição do pão ser gente Faziam da gente não ser gente Na triste condição do pão ser gente Vocês já se esquecem do pão falar Pelo amor de um instante virar Talvez por nesse tempo não ser nada É que você é do que não fará Talvez por nesse tempo não terá É que você é do que não fará Hoje eu moro de um pio que não ser nada Dos influences que este mundo tem Não tem medo não, bato a pôr em casa Você não é brilho de casa Não tem medo não, bato a pôr em casa Você não é brilho de casa Pensei de chegarmos ao fim Esta tarde Penso que tivesse sido o vosso agrado Dandam-vos todos um bom rujo para devido E até para o ano E até para o ano